Pênalti pro Palmeiras bater, Veiga saiu, Piqueires pra cobrança, perda de esquerda na bola, bateu! GOOOOOOOL do Palmeiras! Piqueires! Goleiro bateu, Vendes, pro canto direito, bola pro canto esquerdo, ele tira o goleiro da fotografia, como se dizia antigamente, goleiro pra direita, bola pra esquerda, Piqueires, 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 da cobrança de pênalti, agora 2 pro Palmeiras, 0 pro Galo, gol, emoção maior do futebol, essa é a emoção, Piqueires, que você proporciona a torreira do Verdão, bonito Palmeiras, bonito Verde! Piqueires, Palmeiras 2 do meu rival, venceu na Arena MRV 0 pro Atlético Mineiro, Solera!